Mamãe, sei que com a minha chegada também chegaram as dúvidas. São tantas opções, às vezes não sabe qual seguir. Já conheço você mamãe, sei que você me quer livre. Que deseja que eu aprenda brincando, que cresça no meu próprio tempo e que seja cercada de amor, mesmo quando tu não tá. Sei que deseja que eu descubra minhas habilidades, talentos e vontades. Que aprenda cedo sobre o respeito, escutar e falar e mais importante, compartilhar. Sei que tu me olha como meus primeiros amigos e quer que eu esteja legal com eles, como bons amigos são. Que eu aprenda que diferenças não são muros, são riqueza e oportunidade de aprender mais. Sei que você se preocupa com o mundo que eu vou viver. E quem você é pra este mundo? Quer que eu aprenda logo a cuidar dele, a semear com carinho um futuro melhor. Que eu posso experimentar e descobrir de tudo um pouco, histórias e tenha as minhas próprias pra contar. Sei que você não quer que eu feche os olhos nunca, de sentir amor por onde passar. Que eu posso escolher muitas vezes e pensar sobre tudo, construir minhas crenças e meus sonhos. Ser o personagem principal da minha própria história. Daqui a algum tempo, brincando de montar esse quebra-cabeça, você saiba que me tornei um ser bastante humano. Mamãe, sei de todas as suas dúvidas, mas deixa eu te contar algo segredinho. Vai dar tudo certo!